Fala galera, beleza? Bom, hoje estamos aqui de novo em mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar um carro que vocês estão vendo, que é o Ford Ecosport 2021, que é um carro que já é uma geração antiga, mas ele foi um pouco atualizado e continua sobrevivendo no mercado americano. Vambora? Hoje eu escolhi fazer esse vídeo nessa garagem, que eu devo estar no 7 com o andar, ali atrás tem uma estrada que depois eu mostro, tem uma vista bem bonita. Mas enfim, aqui está o que interessa pra gente. Bom, está aqui o carro, é um Ford Ecosport 2021, na versão SE, que é de quatro versões, é a segunda mais básica, mas ele já vem bem equipado. Esse carro tem uns opcionais bem legais, por mais que ele já seja um carro antigo no Brasil, se não me engano, desde 2013 já existe essa geração, obviamente com outra cara, ele já passou por várias estilizações, enfim. Começando pela dianteira do carro, vocês podem ver que ele já tem essa assinatura em LED, com o olho de gato e uma lanterna embaixo, que ele fica assim durante todo o período, durante o dia. E ele fica assim direto, não tem como apagar, mas eu acho que dá uma cara bem legal, ainda mais com esse tom azul, marca bastante, fica bem bonito. E o olho de gato, obviamente, e essa lanterna laranja, são coisas americanas de legislação, mas já marca bastante o carro, traz uma linhagem bastante americana, por mais que é um carro bem pequeno. Aqui nós temos essa grade diferente, bem diferente da primeira, essa grade que é bem diferente da primeira versão, essa que é a, acho que a segunda reestilização desse carro, mas enfim. Aqui temos rodas Aro 16, 2, Aro 5, 60, tem um design legal, com somente 4 parafusos, mas enfim, dá um ar legal para o carro. Vocês podem ver como que ele é um carrinho pequeno, essa que é uma vaga que é do tamanho, mais ou menos de uma capa normal, uma F-150, olha quanto que sobra de espaço. E aqui, o que acabou com a linhagem da X-Sport, a X-Sport começou muito com essa trend, vamos assim dizer, com essa moda que era de ter o pneu atrás, lá em 2002, 2003, 2004, bem antes, quando não tinha-se muitos SUVs pequenos, eles colocavam e davam um ar mais aventureiro para o carro, por mais que ele não tivesse as mesmas capacidades de um carro maior, mas trazia um ar bem diferente para o carro, caiu bastante no gosto do consumidor, mas eles acabaram por acabando. Aqui a mesma lanterna em LED, que não mudou nada desde a primeira versão, a rack fica na parte de baixo, eu acho meio estranho, poderiam colocar aqui, mas se vocês repararem, aqui é o puxador para abrir o porta-malas, vocês podem ver, por mais que não tenha o step, sai para o lado. Eu acho muito chato, muito ruim, já que não tem o step, por que ele não abre da forma normal? E aqui, o amortecedor, ou ele deixa a 45 graus, ou é 90, e se eu quisesse colocar alguma coisa mais larga, maior, eu teria que puxar o carro para frente, para abrir 90 graus essa porta, porque esses são os dois ângulos de abertura do carro, ou você tem que ficar segurando. Vocês estão vendo? Ela vai e não para. Só para agora. Estão vendo? Parou em 45 graus. Até menos, eu acho. Aqui um porta-malas bem, bem pequeno, com o sistema, que seria tipo o sistema save da Volkswagen, com três níveis, como vocês podem ver, ela está no terceiro mais baixo. Eu coloquei assim, para dar mais espaço para o carro, e dar um lucro. Vocês podem ver que o carro é muito pequeno de porta-malas. É um SUV, mas é muito ruim, cara, esse porta-malas. Aqui tem uma janelinha, traz um pouco mais de amplitude, assim dizer, amplitude não, mais de visibilidade, mas enfim. Mas o acabamento não deixa de ser bom. Ele é todo acabado com tecido. Aqui embaixo tem também um ótimo acabamento. Só que aqui está com esse tapete muito bom, original de fábrica. Esses tapetes de borracha grossos, vocês estão vendo? Então, não tem muito o que reclamar em acabamento. Somente aqui, é tudo em plástico, que eu acho que se fosse um tecido, ia ser melhor, porque ele ia fazer tanto barulho, dependendo do tipo de bagagem que você fosse levar aqui atrás. E uma reclamação fica por isso aqui. Eu bati a cabeça quando eu abri essa porta a primeira vez, porque eu não reparei, porque olhem o tamanho disso, no ângulo que quando você vai entrar, colocar as coisas no porta-malas, isso é muito perigoso, cara. É muito, muito perigoso. Ficar na altura da cabeça e é muito pontudo. Machucou bastante. Mas pelo menos essa versão já veio de fábrica com o sensor de estacionamento traseiro e câmera de rec é boa pra caramba. Entrando no carro, no carro Kielers, você já viu por aqui. Ele que é um carro que é Kielers, então, só de aproximar, você já abre o carro. Isso é bem conveniente, bem legal. Com o sensor de ponto cego. Não sei se vocês estão conseguindo ver o carrinho aqui, que quando ilumina, fica uma bolinha laranja que mostra que tem algum carro no seu ponto cego. Pra mostrar a chave aqui, uma chave Ford normal, já está bem acabada, bem destruída para um carro 2021, né, galera? Olha, só tem a sensação de trancar, destrancar e a buzina, não seja nada demais. Porta que parece um Fiesta básico, mas enfim, tudo plástico. Aqui um tecido bem ruimzinho, que suja fácil, faz mancha, deixa a marca de suor, é bem ruim mesmo. Mesma maçaneta do Fiesta, só aqui pintada. Aqui as funções somente com vidro automático para o motorista, controles elétricos do retrovisor, isso já é bom, né, era o mínimo. Mas está aí, tudo plástico, com uma caixa de som mais ou menos elétrico, mas não tem memória, obviamente, isso aí não tem muito o que cobrar de um carro básico como esse. Mas ele já também tem os ajustes de lombar, não sei se vai dar para ver, por causa da minha sombra. Mas já tem ajuste de lombar, ele já vem com farol de neblina, que é bem legal. Farol automático, farol baixo, enfim, ajustes de dimer do painel, chave de seta bem conhecida na família Ford. Esse volante muito conhecido no Ford Fox, com acabamento em couro bem legal, esse couro sintético, mas ficou muito bom. Aqui as funções normais, aqui é multimídia, aqui é computador de bordas, e aqui o controle de velocidade adaptativo, que é muito bom. Obviamente, se esse carro já tivesse uma frenagem autônoma, assistência de manutenção de faixa, ia ser legal. Mas se eu não me engano, isso é incluído somente nas versões mais top, então não tenho o que reclamar. Como ele é um carro Killers, é somente apertar o botão e pisar o pé no freio. Já ligou. Ele não é muito silencioso na hora da partida. Aqui o computador de bordas bem conhecido pela Ford, não tem muito o que mostrar, porque não tem nada demais, mas também não falta função, tem trip, velocidade, por exemplo, aqui estão mostrando em digital, tem o sentido no qual você está indo, se é norte, sul, leste, oeste, tem o sentido no qual você está indo, por exemplo, aqui estamos virados para a direção sul. O Contagiros está com essa luz de injeção acesa, mas acendeu recentemente por causa de troca de olhos, se eu não me engano. Então não é nada demais, só tomar cuidado e fazer a manutenção básica mesmo. Aqui temperatura, o tanque, ele é um carro mais ou menos econômico, faz aqueles 10, 11 km, que seria mais ou menos uns 10 km com litro na cidade, então está bom. Aqui o Contagiros, botão, e ele tem uma iluminação bem legal, que a Ford sempre, para mim, trouxe isso bem interessante. Realmente essa questão da iluminação interna ficou muito bom. Some então um pouquinho. Está no limite máximo, ou seja, já está bom mesmo, não incomoda para o olho, é legal esse branco com esse meio azulado, esverdeado. Aqui nessa multimídia da Ford de última geração, você tem as diferentes cores de interior do seu Ford X-Port. Aqui, é que não está mostrando direito, espera aí, a cor na câmera. para focar. Um azul, laranja, vermelho, vou mostrar o vermelho que muda, tem mais, é mais marcante, estão vendo? E ele também ilumina aqui na maçaneta, tem uma luzinha bem fraquinha e já é bem legal. Aí, tem o rosa, bem diferente, ou seja, são sete cores que já dá um ar bem interessante para aquela rapaziada jovem que curte essa questão mais de, por exemplo, o teu LED, isso é diferente mesmo, são opcionais, por exemplo, de um carro muito mais caro do que ele e ele já oferece isso, obviamente, de uma forma mais simples, são poucos os pontos em que ele mostra, são simplesmente nos dois lugares de pé fronteiros e aqui no porta-copos e nas duas maçanetas, ou seja, são cinco pontos de iluminação, mas que já traz um ar bem legal para o carro. Você ainda pode mudar a tonalidade dele, se você quer ele mais forte ou mais fraco. Aqui ele já vem com rádio, por exemplo, via satélite, que é bem legal aqui nos Estados Unidos, que chama Series XM e, por exemplo, ele já vem com navegação embutida, Bluetooth, alguns aplicativos, por exemplo, ele já vem com Apple CarPlay Android Auto e aqui as funções, já tem o modo de... para parar nas configurações, ele tem a configuração de, por exemplo, o que eu mostrei da luz ambiente, o modo para você deixar o carro com manobrista, enfim, aqui, por exemplo, sistema de emergência, bem legal, mas não é nada que um carro novo não ofereça. aqui o ar-condicionado já é digital com aquecedor de banco, duas entradas USB, essa função que desliga o carro quando você está no trânsito, é só apertar o pé no freio e está no farol, ele já desliga, isso é bom, controle de estabilidade, aqui a caixa de... o câmbio que é automático de seis marchas, 12 volts, de um pequeno, pequeno, pequeno porta-objetos aqui no apoio central. Está meio escuro, mas é muito pequeno, cara. E aqui, o porta-lovo só tem espaço para o manual e para praticamente nada. Acho que não cabe nem o celular direito, mas enfim. Aqui o acabamento na porta é o mesmo, não tem nada para mostrar, plástico, 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 e aqui, só para vocês terem noção, o banco está na posição o mais para trás possível e olha, com um pouco de espaço que falta, cara, que o Sport realmente não é um SUV muito amplo por dentro, né? Aqui esses encostos de cabeça gigantes que ficam para o... que não dá para rebater mais que isso e o acabamento é o mesmo da frente, aqui tem um porta-copos. Ah, ok. Já entrega bastante coisa e eu esqueci de mencionar. Luz interna ainda é âmbar, tem o porta-ó. E já vem com o teto solar, pequenininho, um pouco maior que o tamanho da minha mão e... já traz mais legal para o carro, mas é muito pequeno, cara. É praticamente como se não tivesse nada. Ia ser muito mais legal se eles colocassem um teto um pouco maior panorâmico. aquele teto que você não pode abrir e ia ser mais interessante do que somente isso. E aqui não tem uma persiana, tem uma tampa. É tão pequeno esse teto solar que você nem repara que ele existe do lado de fora. Olha aí o tamanho. Vou mostrar pela frente. Tá aí, ó. Carrinho bonitinho, gracioso, para quem quer um carro mais para a cidade, mas é o que eu vou voltar a falar. É um carro que já tem mais de 10 anos com a sua geração, né? Já está um pouco cansado. E a minha opinião sobre esse carro é a seguinte, por mais que ele tenha alguns opcionais, por exemplo, teto solar, luz ambiente, computador de bordas legal, eu não vejo por que você comprar um carro desse em 2022, quase 2023, porque não tem nada mais do que ele oferece e já é um carro cansado. Ele, por exemplo, eu vou falar, ele tem um motor turbo 1.0, se eu não me engano, 130 cavalos, posso ter errado, vou estar escrevendo aqui torque também. Mas, enfim, é um carro que já está cansado, ele é um carro que não tem nada a oferecer novo, a cara dele não é novo. E ele também não é espaçoso, então eu acho que tem concorrentes muito melhores do que ele, por exemplo, que eu acho que os concorrentes deles são muito melhores. Por exemplo, no Brasil, você tem o T-Pros, o Nivus, o próprio Nissan Kicks, o Chevrolet, não, o próprio Chevrolet Tracker, o Fiat Pulse, são carros muito melhores do que esse aqui pela mesma faixa de valor, se eu não me engano, desde quando ele tinha saído do Brasil, que são muito melhores, mais tecnológicos, tem cara mais nova, são novidades no mercado, isso aqui não, é um carro que, e esse carro não, ele está tentando sobreviver, ele está tentando deixar o seu rastro de export, que foi desde 2005 até o auge dele em 2012, 2013, aí quando veio a geração nova, conseguiu se manter estável, mas que agora acabou. aqui o motor, como vocês podem ver, 3 cilindros, 1.0 EcoBoost, ele vai estar fazendo somente 130 cavalos, e pouquíssimos 17 quilos de torque para um SUV, ou seja, não é o carro mais forte, também não é o carro mais fraco, vale lembrar isso, ele traz uma certa economia, mas depois na estrada, depois dos 100 km por hora, falta motor, falta torque, se você está com 4 pessoas e bagagem, vai faltar potência, mas ele já vem com os acabamentos acústicos, aqui eu acho que está faltando uma tampa, se eu não estou enganado, aqui não tem braços pantográficos, mas também não vale cobrar muito disso, de um carro tão barato. Mas é isso galera, hoje foi o dia de mostrar esse carro que ficou para a história, que foi marcante por ser um dos primeiros SUV pequenos, mas hoje em dia o seu legado já está acabando, enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado da análise, e que a gente possa trazer mais carros, e valeu galera, fui!